Aqui hoje na Câmara Federal dos Deputados em Brasília e do meu lado, essa figura simpática, esse homem de Deus que quando era um pouquinho mais jovem eu, me inspirei nele e me espelhei nele, me inspirei como pregador cheguei até a imitar a língua estranha dele, ele sabe disso e hoje estamos juntos aqui como deputado federal Pastor Takayama, prazer ter o senhor no programa Prazer Marcos, prazer ao pessoal esses dias eu encontrei uma senhora bastante, assim, idosa, de cabelo branco Eu me lembro quando o irmão esteve pregando numa igreja minha eu falei, onde é? O lugar chamado Poço Grande, no Paraná Ela disse, eu tinha 3 anos quando o irmão esteve pregando Meu Deus do céu O tempo passa E o Marcos é dessa safra mais retina Deus está vindo Mais nova, quer dizer E eu quero dizer a todos que eu como ancião veterano estarei cuidando dessa nova safra dessa geração maravilhosa onde o Marcos é um ícone, um símbolo E eu sempre chamo ele de um fenômeno Que Deus o abençoe Ele continua com esse talento Fazendo a obra de Deus E eu agradeço a Deus pela vida dele E espero que a passagem dele por esta casa seja realmente algo que venha iluminar muitos corações servir de exemplo e glorificar o nome do Senhor Marcos Obrigado, professor Takayama A presença do Senhor aqui hoje é muito importante E muitas pessoas que assistem o programa que escrevem e perguntam assim Pastor, o Senhor vai entrar lá naquela Câmara Federal e vai se afastar de Cristo porque a maioria das pessoas se corromperam Está aqui um exemplo de um homem que está aqui há quanto tempo nessa casa? Já estou com o terceiro mandato mas tive dois de deputados estaduais Então imagine, são anos e anos a fio e continua com a mesma integridade o mesmo caráter, a mesma unção porque o ano passado o pastor pregou no Congresso de Leões foi uma coisa linda Professor Takayama, o que recado você tem para o nosso povo? Eu queria deixar uma palavra a todos Deus não precisa de político nunca precisou a igreja do Senhor não precisa quem cuida da igreja do Senhor é o próprio Senhor porém nós temos que lembrar que nós temos duas igrejas a igreja universal, invisível e também a instituição a instituição, a Bíblia diz temos que ser simples como a pumba prudente como uma serpente é com essa prudência que nós estamos aqui porque tudo que acontece na sua casa desde o pãozinho que você come ao aluguel que você paga passa por esta casa tudo que acontece nesse país o filtro é este Congresso então é muito importante é um trabalho difícil alguém tem que fazer e Deus se der graça nós sabemos do QI altíssimo do irmão Marcos Feliciano da sua inteligência da sua sabedoria Deus tem certeza que ele estará usando isso para o bem da obra do Senhor Jesus que Deus te abençoe torço muito por você Marcos eu já estou quase de saída o Marcos está entrando agora é um longo caminho pela frente o pastor Takayama esse livro ajuda muito aqui? o jogo nós temos todas as quartas-feiras um pouco aqui na casa mas muitas vezes um deputado em situação ruim vem nos procurar para uma orientação espiritual você não tem ideia Marcos o quanto as pessoas são carentes e a palavra de Deus é muito importante nessa casa se vocês forem lá na tribuna terá uma Bíblia aberta ali na mesa da casa uma Bíblia aberta então é muito importante obrigado professor Takayama me ensine, me ajude me guarde isso é um ativamento em questão de sobrevivência valeu Brasil obrigado tchau 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 tchau